Durante o evento foi anunciado o nome do Coronel Flávio da Polícia Militar como o candidato a vice-prefeito que vai compor a chapa com Fábio Câmara. Na convenção o PMDB lançou os 30 vereadores que vão disputar as vagas na Câmara Municipal de São Luís. O partido por enquanto não tem colegação com outras legendas, mas segundo Fábio Câmara não é nada definido. Elinalva Cardoso para o Maranhão Acontece.